Fute o amor da Mungueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noite, bamba, tudo a beça Bahia na rampa do cruzeiro Essa menina tá dizendo Don't worry, cause everything's gonna be alright Everything, everything will be played by night Yeah, oh, oh Seu nome é Jackie, Jackie, oh, oh Tequila Oi, Jackie, ele iniciei o tequila Regga tá na rádio do café Rapaziada que tiver afim, vai lá Eu vou ficar com o Jackie, oh Se é que o Jackie vai pra lá E se não for, já foi O bonde do desejo segue o rumo Caixa bom e...